Dos cabelos visos e dos olhos vermelhados Essa é a rainha, rainha do baseado Mas quando chega a meia noite, já começa a girizar Trazem duas cedas, pra fumar e embrasar Ela para uma agressão, ela para uma agressão O amor com o cantão, o bobo, e na boca de violão Dos cabelos visos e dos olhos vermelhados Essa é a rainha, rainha do baseado Mas quando chega a meia noite, já começa a girar Trazem duas cedas, pra fumar e embrasar Ela para uma agressão, ela para uma agressão Mas quando chega a meia noite, já começa a girar Mas quando chega a meia noite, já começa a girar Mas quando chega a meia noite, já começa a girar Mas quando chega a meia noite, já começa a girar E aí, deixa eu ver o que é que eu vou, de repente E aí, deixa eu ver, deixa eu ver Mas quando chega a meia noite, já começa a girar Aquela de mim, já começa a girar E aí, deixa eu ver, deixa eu ver Onde chega a meia noite, já começa a girar Fazer essa piranha atrás, fazer essa piranha atrás Toma ritmo, hoje é puto, um suda raiz Esse é o bloco da chatuba de mesquita Pensei, meu vós Bota a base Bota a base Ela quer jogar buceta, DJ Fagner faixa preta Ela quer jogar buceta, Biritiu é faixa preta Ela quer jogar buceta, Renatica é faixa preta Conhecido na raiz, do comedor das nifetas Bota pra fuder na treta, bota pra fuder na treta Bota pra fuder na treta, bota pra fuder na... Ela quer jogar buceta, DJ Fagner faixa preta Ela quer jogar buceta, Biritiu é faixa preta Ela quer jogar buceta, Renatica é faixa preta Conhecido na raiz, do comedor das nifetas Bota pra fuder na treta, bota pra fuder na treta Bota pra fuder na treta, bota pra fuder na treta Toma ritmo, hoje é puto, um suda raiz Esse é o bloco da chatuba de mesquita Uma fuder na treta, bota pra fuder na treta, bota pra fuder na treta Ai Jay sorrisou, é o baile do quarenta, não tem jeito, é sorriso vinte e dois Prazeres no escondidinho, falete o foguete Vai lá suar a pererequinha, pô Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, arritmado tá na pista Ó os caras aí, ó, não tava perguntando por ele Ó os caras do moderno, aê, pode vir, mulher Torre, torre, olha ele Torre pra cá Vai sacar, vai sacar, vai sacar Peraí, sei É um monstro Pegou a camisa dos cria, porra Que esse é o DJ sorriso vinte e dois DJ no brilho da zona sul, pegou a visão Pinto respeito, aqui o moleque, né, aqui, ó Amassa, putão A concorrência pira Falou novinha, que veio toda produzida Fódio da, 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 f E eu bato com pressão, então vai já se prepara Vai para oi, vai para oi, vai para a fi Ela tá em verde e eu confiante Pois é, pois é, pois é, pois é essa puta gatilha Trava musica Trava musica Ai 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 Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rua do pai Cai, cai, cai Na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Cê bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Nossa bonde marona Nossa bebe whisky Manda bem arrumada Só de roupa de gris As piróis e pede Mas é da puta e pede Ela tem um budique Fudeu na faixa de gasta DJ nem é trem louco Não cansa bem de nada Vai dar capirubilina As patricinha da barra O GB é tão louco Não quer saber de nada Vai dar capirubilina As patricinha da barra O BN é tão louco Não quer saber de nada Vai dar capirubilina As patricinha da barra Pulei ela lá pra preta Ela tava com tesão Ela ficou molhadinha Me tome, me tome, me tome 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 Peraí, cheque É um monstro Me come, 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 me I call your name, but you're not around I say your name, but you're not around I need ya, I need ya, I need you right now I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down, don't let me down Don't let me down, don't let me down Don't let me, don't let me down Cê não tem que arrosa puta na mura essa puta que eu bumbu fiz Cê não tem que arrosa puta na mura essa puta que eu bumbu fiz oldest real com idade Alderdude oldest real com idade cerv centralized procnor com bota não machucará sem tabuceta sangra meu debo, eu vou mudado clando com a bota não machucará sem tabuceta sangra meu debo com pata É um monstro! Eu não me namor, e de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo, e a partida estraga pra ver Mexeu com o coração, nem espelhava não Me apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros cara da boca Deixa eu levar pelo momento, eu fiquei com ela e lá que eu morro Deixa eu ver o que aconteceu, fica amado quando essa menina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Apaixono eu, apaixono eu Deixa eu ver o que aconteceu, fica amado quando essa menina desceu Deixa eu ver o que aconteceu, fica amado quando essa menina desceu Deixa eu ver o que aconteceu, fica amado quando essa menina desceu Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.